Olá, meninos do quarto! E aí, como é que vocês estão? A gente já conversou antes, então, muitas saudades e eu agradeço a todos vocês que chegaram até agora aqui com a gente, estudando também, batalhando para assistir ao online. Em nome de toda a escola, eu agradeço demais. E agora a gente vai começar novamente a ter as nossas aulas gravadas e ao vivo. Então, eu espero que vocês gostem. Bora começar! Mais uma vez, obrigada por tudo e sejam bem-vindos ao nosso novo semestre. A gente estava batalhando aí com as provas e tudo para que a gente pudesse voltar de alguma maneira. E agora a gente vai iniciar a semana com Língua Portuguesa, né? Agora vocês vão ver quase todas aí matérias comigo. Professora Runize, para quem não me conhece. E, olha só, a gente vai começar lá na unidade 3 o assunto de gramática e ortografia. Gente, eu deixei para vocês aí a leitura do texto e o estudo do vocabulário para que a gente fizesse isso na nossa aula ao vivo e não tivesse problema para ler e resolver. O que a gente vai falar agora? O que a gente vai iniciar o semestre e com o quê? Lá na gramática, lá na página 76, vocês vão ter gênero dos substantivos. E, provavelmente, em algum momento de português, que eu não sei como era que vocês estavam, vocês falaram muito sobre substantivos. E o que é esse substantivo? Esse substantivo, né? Que ainda não começa lá na página 76, mas eu só estou relembrando o que vocês já viram. Substantivo, palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Gente, o que que é, né? Então, o gênero do substantivo, olha só. Aqui a gente tem homem, que é um substantivo simples, né? Substantivo masculino. Nós temos Pedro, que é um substantivo próprio, né? Que é nome de pessoas, nome de país, que é aqui, ó, Brasil, também é substantivo próprio, né? Animal, também é substantivo simples, cavalo, substantivo simples também, né? Nome de pessoas, de países, lugares, são substantivos próprios, né? Que é um nome específico de alguma coisa, de um lugar, de um estado, né? Então, tudo, quase tudo, né? É substantivo. E olha só. Antes de falar do gênero do substantivo, né? A gente tem vários tipos de gênero. Aí, no livrinho de vocês, lá no início, tem dois exemplos, né? Em frases. Mas eu vou mostrar outro tipo de exemplo. Primeiro de tudo, a gente já sabe o que é substantivo. Mas como é que a gente vai identificar o gênero dele? Como é que a gente vai saber? Se ele é masculino? Se ele é feminino? Né? Se ele tá no plural? Se ele tá no singular? Como é que a gente vai saber isso? Pra gente identificar o substantivo, a gente precisa de um artigo. Artigo, eu sei que eu marquei aí nos conteúdos de vocês. A gente vai estudar depois, mais detalhadamente. Mas artigo é aquilo que vem antes, né? Que fica na frente do substantivo. No caso do livro de vocês, eu não tô com uma foto da página, mas tem o vendedor e a vendedora. Né? Olha só o que diz aqui o que eu escrevi pra vocês. Substantivos biformes. São aqueles que possuem duas formas distintas. Tanto para o feminino, quanto para o masculino. O que isso quer dizer? Que no masculino você tem um nome, e no feminino você tem outro nome. Parecido. Parecido. Menino, o menino, a menina, né? Olha só, a estrutura da palavra, ela é bem parecida. O que que diferencia aí entre menino e menina? O ó e o a. Tanto o artigo, né? Que é o que vem antes, quanto no final. Entendeu? A menina, o menino. Aí aqui é outro exemplo. Gato, gata, né? Diferenciando no final. E aqui a gente tem um exemplo diferente. E às vezes a gente tem cão, cadela, cavalo, égua. Né? A gente não tem cavala, vaca, boi. Né? São substantivos diferentes, de animais diferentes. Substantivo comum de dois. São aqueles que possuem uma só forma para o masculino e para o feminino. Mas permitem a variação de gênero por meio de palavras modificadoras. Entre estas, os artigos, adjetivos e pronomes. Como assim, tia? Não entendi nada. Foi muita coisa no texto. Olha só os exemplos. A gente tem a estudante e o estudante. O substantivo estudante, ele não varia. Não tem estudante nem estudanta. Né? A gente fala muito governanta ou governante. Né? Governante também é um substantivo que... Ele é diferente de governanta. Governanta é como se governasse a casa ou algum lugar. Governante, né? Que governa o estado, que governa o país. Né? Ele não muda quanto ao gênero. Se você é menina, você é estudante. Se você é menino, você é estudante. O que muda é o artigo ou o adjetivo ou o pronome. Né? Todas essas classificações a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Meu fã, minha fã. Meu, que é um pronome, a gente usa para menino ou para menino e minha para menina. Então, meu fã para menino e minha fã para menina. O que muda é só o pronome na frente. Masculino ou feminino. Mas fã, que é o substantivo, não muda. Né? Substantivos epsenos. Isso não está aparecendo... Ai, meu Deus. Não adianta ficar louco. Isso não está aparecendo no livro de vocês. Esse é mais um complemento do assunto que eu coloquei. Substantivos epsenos são aqueles que possuem apenas um gênero e indicam nomes de certos animais. Sendo necessário o emprego das palavras macho e fêmea para os exigna-los. Geralmente isso acontece com animais. Porque a gente tem um único substantivo para um animal. Não tem jacaré e jacaroa. Cobra e cobro. Só tem cobra, macho, cobra, fêmea. Jacaré, macho, jacaré, fêmea. Jabuti, macho, jabuti, fêmea. Ok? Substantivos sobrecomuns são aqueles que possuem, não possuem nenhuma distinção para designar os dois gêneros. Ou seja, um único termo é usado para representá-los. Nesse caso, vocês podem prestar atenção que não tem variação nem, digamos, nem do artigo aqui. É a criança. Eu estou me referindo a uma criança. Seja ela menina, seja ela menina. Quando eu vou escrever a palavra criança, é a criança. Porque ela não muda de gênero jamais. A gente tem aqui a testemunha e não deu também para ver aqui embaixo, mas a gente tem o indivíduo. Que é como a gente se refere a qualquer pessoa. O indivíduo, né? E tanto seja feminino ou masculino. Tanto seja menina ou menina. Esse quadrinho aí, enorme, né? Tem aí no livro de vocês, na página 76 ainda. E ele tem um milhão de palavras que tem o seu oposto. Que tem o seu gênero masculino ou feminino. Aldeão, aldeã, alemão, alemã, duque, duquesa, pai, mãe, parente, parenta. Esses, eles se encaixam todos lá naquele primeiro tipo de substantivo. Que a gente viu que é os biformes, né? Porque os outros têm as suas regrinhas. Eles são as exceções. Mas o normal é que a gente sempre tenha um masculino e um feminino, né? Agora a gente vai lá para a outra parte. A parte de ortografia. Lá. Lá na parte de ortografia, na página 78, vocês têm esse textinho aí. Olha só. Brinquedos. Aí, nesse texto, a gente tem palavras com L ou palavras com U. Então, ele começa. Eu fiz de papel dobrado um barquinho. Naveguei. Fiz um chapéu de soldado e soldadinho. Marchei. Fiz avião, fiz estrela, embarquei dentro, voei. Agora fiz um brinquedo, o melhor com que já brinquei. Guardei num papel dobrado o primeiro namorado. O seu nome eu inventei. Muito fofinho esse texto. E nele tá marcado eu, papel, chapéu, soldado, soldadinho. Né? Palavras que tem o U no meio, palavras que tem o L no meio, palavras que tem o L ao fim, né? O U ao fim. Então, tem uma grande diferença. A gente tem que estar prestando atenção na pronúncia. E a pronúncia é sempre a mesma. Papel e chapéu. Papel e chapéu. É a mesma pronúncia. A gente sempre tem que estar ali ligado na escrita. Como complemento, eu coloquei aí pra vocês. Olha só. Olha só. Um monte de exemplos. Descobrimos que para saber se a palavra escreve com U ou com L no final, né? No meio sempre tem uma questão de você prestar atenção na escrita. Então, aqui é o foco no final da palavra. Olha só. A gente pode escrever o plural dessa palavra. De o que é plural? Para quem ainda não viu plural, é, digamos, anel, anéis. É mais um. É mais de um. Então, a gente tem um anel, mas eu tenho dois anéis. Isso aqui é o plural da palavra. Quando termina com U, no plural só coloca o S. Quando termina com L, no plural termina com IS ou ES, no caso. Outra forma para saber se a palavra termina com U ou L é pensar se uma palavra é uma ação ou não. O que é uma ação? É você correr, pegar, pular. Isso são ações. Quando a palavra significa uma coisa que a pessoa fez, ou seja, uma ação, ela termina com U. Olhei várias diquinhas para saber se termina com U ou com L. Vale anotar isso aí no caderninho para nunca esquecer. Então, olha só. Palavras que terminam com L no final. Como é que eu sei que termina com L? Brasil, brasis. Anel, anéis. Postal, postais. Olha só. Sol, sóis. Final, finais. Formal, formais. Não li todos, porque senão não vou terminar. Então, os finais dessas palavras, no plural, esse ao lado é a palavra no plural, terminam com IS. Então, a palavra original, a palavra no singular, ela termina com L no final. Palavras que terminam com U no final. A gente só acrescenta o S no plural. Chapéu, chapéus. Mingau, mingaos. Meu, meus. Pneu, pneus. Seus, seus. Céu, céus. Eu espero que não tenha sido de toda coisa difícil para vocês. E o nosso mais queridinho, mal com U e mal com L. Olha só essa imagem super fofa do MEC para vocês. Quando você tiver dúvida sobre o uso do U ou do L, substitua por bom e por bem. No caso do mal. Olha só quantas dicas tem aí. A primeira dica é que mal com U é o contrário de bom, lobo mal ou lobo bom. E mal com L é o contrário de bem. Deixa eu ver. Essa pessoa me faz mal, essa pessoa me faz bem. Esse é o contrário. E outra, opa, e outra, né? Outra diquinha aí, olha só. A curvatura aqui, arredondada do U, ela se assemelha à curvatura rodada, né? Do O, do bom. Então aí, um é contrário do outro. E aqui, a curvatura reta do L e a curvatura reta também do E, que se combinam. Então, duas regrinhas aí para vocês com mal. E alto e alto. Alto e alto, além de serem duas palavras super diferentes, super distintas, né? A gente tem várias diferenças aí, por questão de uma se escrever com um e a outra se escrever com L. E elas serem usadas de maneiras diferentes também no dia a dia. Alto, né? E alto. Alto, a gente já sabe com L que é quando uma pessoa é muito alta. Quando a pessoa tem uma estatura grande. Ou as coisas, ou o meu livro está lá no alto da prateleira. E o alto a gente usa para outras situações de... Como eu digo? Tanto de automóvel, quanto questões mais sérias de advogado. Olha só. O advogado já reuniu todos os autos referentes ao processo. É como se fossem provas. Como se fossem questões que ele tem que guardar sobre o processo. Assinei um alto por folha operacional da equipe. Assisti o alto da barca do inferno de Gentil Vicente. É como se fosse uma peça. E aqui, ele está falando do alto, rompeu outra vez na estrada. Ele está falando do automóvel. E olha só. O alto com L, né? Que é o mais comum. Que a gente mais fala sobre ele. Esse aqui é mais para reuniões, né? De advogados e tudo isso. Que prédio alto? Estamos de olho nos altos índices de poluição do ar. Que quer dizer aumento de qualquer coisa. Isso. Altos juízos seus, né? Grandes juízos. Algo grande. E, né? Os nossos exercícios vão ficar para a nossa aula ao vivo. Então, um beijo bem grande. Bons estudos. Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. E aí 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 E aí